olá galera do xadrez tudo bem eu quero mostrar pra vocês um vídeo de uma armadilha e esse vídeo já fiz numa outra rede que começa com tic e acaba com toque e lá já tá beirando 200 mil visualizações então é uma armadilha que deu muito certo pode acontecer realmente por isso está tendo tanto sucesso né antes de mais nada de pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito né e dá um like no vídeo tá bom e vamos lá para a armadilha que é muito interessante ela começa assim né as brancas já ganham e4 as pretas e5 cavalo f3 cavalo c6 movimentos básicos normais né e agora as brancas fazem d4 essa aqui é a chamada abertura escocesa tá e se as pretas tomarem o pião você já tem uma grande chance né de fazer acontecer essa armadilha tá se o tomar esse pio de d4 porque vocês agora jogam cavalo g5 e se as pretas responderem com h6 que também é uma resposta muito fácil de acontecer aí aí começa a armadilha que eu quero explicar para vocês o cavalo vai para f7 sacrificando né só que é um sacrifício assim né ele tá dando um duplo se o rei não tomar vai perder porque as pretas podem tirar a dama vai acabar perdendo a torre né então é um duplo que o rei normalmente vai tomar o cavalo por isso que essa armadilha funciona bem porque são jogadas factíveis né que podem acontecer realmente mas o que aconteceu o rei toma o cavalo lá em f7 né um sacrifício né perdeu um roque né e agora as brancas vão se aproveitar a situação do rei e vão jogar bispo c4 cheque e agora uma outra um outro lance de resposta das pretas bem aqui pode acontecer realmente é voltar o rei para e8 depois eu vou explicar para vocês no final do vídeo como é que as pretas não caem nessa armadilha né então vamos lá aqui é o erro das pretas elas voltaram para e8 elas se sentem protegidas né o rei volta para a sua casa inicial tal né só que as brancas vão jogar com bastante energia agora e aqui a armadilha começa a fazer efeito dama h5 tá e tem mata em seis lances tá as pretas são obrigadas a avançar o peão né porque se vier com o rei para cá você pode vir com o bispo aqui e aí o peão toma aqui você toma a torre né quantas coisas assim então normalmente as pretas vão responder com g6 aí a dama toma g6 dá cheque o rei vai ter que sair né da casinha única casa é essa a dama continua dama f7 o rei vai ter que sair vai ter a única a única posição é tudo lança esforçados rei d6 agora o outro bispo entra em ação bispo f4 cheque de novo o rei tem que continuar a caminhada dele para o centro do tabuleiro agora ele só pode ir para c5 aí dama d5 protegida aqui pelo peão pelo bispo e o rei tem que vir para cá né ele vai ter que vir se ele vier para cá a dama vem aqui é mate né então o rei vem mais para cá só que também não tem jeito né dama b5 é mate tá tem uma armadilha muito plausível de acontecer aqui né e realmente por isso que esse vídeo tá fazendo tanto sucesso na outra rede lá né agora eu quero mostrar para vocês como é que essa armadilha pode ser evitada né né ó teve esse cheque né para evitar que a dama venha para cá o rei tem que vir para cá para g6 tá aí a armadilha não acontece porque a dama não vai vir mais aqui dar o cheque tomar o peão etc né então a saída o que refutaria essa armadilha seria o rei vir para cá né é que as pretas não vão pensar nisso na hora que acha que botando o rei lá para trás né vai também mais protegido quando na verdade ele acaba tomando mate né espero que vocês tenham gostado desse vídeo né e dessa armadilha e se inscreva no canal tá que mais vídeos vou fazer tá bom e muito obrigado e até o próximo valeu